Fala pessoal, beleza? Jones, deixa eu acelerar a luz aqui Eu acho que melhorou um pouco Agora são exatamente duas e oito da manhã, pessoal Tô com muita falta de ar Já passei um pouco de Vick aqui No meu peito, no nariz, pra ver se eu consigo respirar melhor Minha bronquite ataca, às vezes E eu morro de medo desse negócio de Covid-19 aí As pessoas pensam que é brincadeira, mas não é, né? Então às vezes a gente tem que sair comprar alguma coisa Acaba parando de conversar com alguém ali Já faz uns dias que eu tô com falta de ar Mas se Deus quiser logo eu tô melhor E hoje eu tava pesquisando umas coisas, pessoal E eu saí com o parceiro hoje novamente O pessoal tá vendo alguns vídeos que a gente tá postando Saindo no rolê, né? Só pra se parecer distrair um pouco E aí eu tava comendo E tava vendo aqui uma reportagem Das famílias que estão passando fome Por conta dessa crise que afetou todos Tem cidades que foram à falência Quantas pessoas estão passando fome E realmente tá complicado Se você não sai pra trabalhar Se você não sai pra colocar o pão Na mesa da sua família Você acaba ferrando tudo Você não paga um aluguel Você não come Sua família, seus filhos, sua esposa vão passar fome E aí você muitas vezes tem que ficar dependendo da ajuda de outras pessoas E isso é muito triste Você realmente depender da ajuda de outras pessoas Porque às vezes as pessoas estão ajudando E aí qualquer coisa que acontece Depois tacam na cara Não, mas não é Meu, as pessoas são assim Eu sempre comento Eu falo Quando você não tem mais nada A oferecer pra alguém Que você realmente vê o valor que você tem As pessoas procuram você Quando elas precisam de algo Aí a partir do momento Que elas não precisam de nada E mesmo assim estão ali com vocês Porque você realmente tem valor E qual que é o intuito do vídeo hoje, pessoal? Independente, cara Independente do valor Do que você for fazer Deve ter instituições aí na sua cidade Uma igreja Não sei como que tá o esquema aí Mas se você puder ajudar com alimentos Se você puder ajudar com algum valor financeiro Pra que as pessoas possam comprar cestas básicas Pra poder ajudar essas famílias que estão precisando Faça Então faça realmente de coração Mas poxa, eu vou ajudar somente com um pacotinho de bolacha Com um pacotinho de feijão, de arroz Não é a quantidade Mas sim a sua sinceridade Quando você realmente faz, oferta algo com amor Multiplica Jesus não multiplicou os pães e os peixes Então aquilo vai multiplicar na vida daquela pessoa A pessoa vai conseguir matar a fome de todos os familiares dela Não vai saber como Vou dar um exemplo Só com aquilo que ela recebeu Então Faça com amor Faça com sinceridade Porque realmente faz a grande diferença pessoal Então eu tava comendo aqui E eu fiquei pensando Eu falei Quantas pessoas nesse momento não tem o que comer Quantas crianças nesse momento A mãe tá falando Filho, toma água que passa Dorme que a fome passa Então só quem realmente passou por essa situação Sabe o quanto é difícil Você morrer com dor Às vezes você misturar Eu já fiz isso Eu cheguei Eu cheguei a misturar água no leite pra aumentar Comer pão duro Eu não tô falando isso pra me vitimizar Não preciso Graças a Deus eu não preciso disso Mas eu sei o quanto é difícil a pessoa passar fome E eu realmente não tenho condição de ajudar todo mundo Eu quando tô ajudando Eu não sou apto a pegar o celularzinho ali E ficar gravando Olha, estou aqui fazendo a caridade Veja pessoal Façam caridades também Eu não sou muito apto A esse tipo de comportamento Porque o que a mão esquerda faz A direita não espera nada em troca Então a maior parte que realmente eu tô ajudando alguém Que eu faço esse tipo de coisa eu não gravo Mas eu trago essas mensagens pra vocês Porque quantos milhões de pessoas não existem Vamos dizer que 50% tem condição de ajudar Por mais pouco mínimo que seja ali Então já vai fazer a grande diferença Na vida de alguma família Não tá fácil Tá difícil A gente tem que correr Eu várias madrugadas trabalhando aqui E eu sempre falo Eu falo com Deus Eu falo Senhor Eu quero poder ajudar de alguma forma Eu sei Às vezes eu fiquei Eu realmente fiquei com o coração muito duro De ver as coisas, né Geralmente que estão acontecendo Às vezes você vai ajudar Eu uma vez fui ajudar uma pessoa Eu comprei um alimento pra ela Eu fiquei olhando de longe assim Eu vi que aquela pessoa jogou a comida no lixo E aquilo me magoou muito Eu falo meu Eu dei de coração E a pessoa ela queria dinheiro Com certeza pra usar drogas Às vezes você vai também dar um alimento Ali a pessoa quer trocar em droga Então é difícil A gente saber quem realmente precisa E quem realmente tá buscando mudanças Então eu tenho que sentir no meu coração de ajudar Senão eu não faço, pessoal Basicamente é isso, gente Só queria estar desabafando com vocês Porque eu vi a calamidade que essas pessoas estão passando A dificuldade que essas pessoas estão passando E às vezes a gente fica só querendo ficar postando fotinha Quero like, quero like E o que a gente tá fazendo pra abençoar outras vidas Eu sempre bato na mesma tecla Quanto você abençoa Com o que você tem Então acho que a maior riqueza É o que você faz com aquilo que você tem Eu não tô dizendo que você tem que pegar E dar, né Ah, eu vou dar tudo Não Mas o que você faz com aquilo que você tem Que você sabe que não vai Não é que sobra Mas poxa, não vai fazer falta pra mim Então eu posso abençoar outras vidas Aí eu conversando com meu colega Eu falei, mano Que esse carrão Que se foda tudo Mas o que a gente pode fazer Pra abençoar vidas de pessoas, né Aí a gente entrou em outros termos De realmente saber quem a gente quer ajudar Realmente quem precisa Então vamos fazer Eu peço sempre a direção de Deus Eu falo, Deus, coloque pessoas no meu caminho Pra que eu possa ajudar E sempre tá acontecendo Na hora que eu mais tô ali Eu ouvi uma pum Acontece alguma coisa Eu falo, poxa, é de Deus isso Eu realmente tenho que fazer alguma coisa Então, gente Por mais pouquinho que seja, cara Compartilhe com alguém Tente ajudar alguém Da melhor forma Porque tá triste Quantas pessoas estão morrendo Então se essas pessoas não vão morrer de covid Elas vão morrer de fome Porque elas não estão podendo trabalhar O governo tá nessas paradas aí Que você não pode trabalhar Senão você vai preso É algo que não tá no nosso controle Só eu pensar Uma boca Uma voz Só não adianta O Brasil tem que se unir Pra fazer algo Pra realmente acontecer, né Senão Infelizmente Muitas empresas vão falir Muitas pessoas vão morrer Muitas famílias vão se destruir E a gente tenta Ajudar da melhor forma Beleza, pessoal? Então, Deus abençoe Grandemente a vida de todos aí Espero que A gente possa ter um pouco mais De reconhecimento E graça, né A gente poder reconhecer O que Deus tem feito por nós Só da gente estar vivo É uma bênção E se a gente puder compartilhar O pouco que seja Com outras pessoas Abençoar a mesa De outras pessoas Que você continue sendo abençoado E que não venha a faltar nada Na sua mesa Eu profetizo isso na tua vida Na vida da tua família Muita saúde E que Deus venha a abençoar Grandemente a vida de vocês Fechou? Valeu!